Se agrava a crise política, o que fazer com o seu dinheiro? Pois é, meus amigos, o nosso país passa, sim, por um momento muito delicado. Realmente, a política está aí com muitas alternâncias, muitas movimentações. E nós temos hoje no Brasil as pessoas me perguntando, o que eu faço com o meu dinheiro? No primeiro momento, eu recomendo muita calma para você. Não sair fazendo resgates, não sair fazendo mudanças drásticas. Imagine se você tem dinheiro na bolsa agora, a bolsa baixou aí 10%, você vai lá, tira esse dinheiro. Para quê? Para onde? Onde você vai investir? Você que tem dinheiro na caderneta de poupança, nos CDBs dos bancos... Enfim, esse é o momento de você ouvir, mas não tomar as decisões ainda. É preciso que você busque por um especialista em investimentos, um educador financeiro experiente. Porque se você tomar decisões precipitadas, você pode se arrepender depois. E nós estamos em um país que, economicamente, está estabilizado. Uma Selic de 12,25, já esteve 14,25, hoje está 12,25. Isso significa que você tem aí uma tranquilidade econômica, já com indícios de melhorias. Independente de onde o seu dinheiro esteja aplicado, seja em cadeira de poupança, CDB, tesouro direto, LCI, LCA, ouro, variação em dólar... Meu amigo, calma. Muita calma mesmo. Tenho, sim, a convicção. Assim como o meu dinheiro, o seu dinheiro está guardado nos nossos bancos, nas nossas instituições financeiras. E elas estão muito bem, cada dia tendo mais lucros e tendo resultados positivos. Portanto, nada a temer. Para que você saiba o que eu penso nesse momento, eu publiquei aqui no meu Facebook e vou ler para vocês. Tudo isso que está ocorrendo em nosso país faz parte de mais uma etapa para a melhoria do mesmo. A verdade sempre vem à tona, teremos muitas outras e tudo isso faz parte da democracia. O tempo é o grande fazedor de verdades. Vamos manter nosso foco em nossas missões e propósitos. As urnas, olha bem pessoal, as urnas farão um grande bem para novos rumos de nosso país. É dessa forma que eu passo aqui a minha mensagem a você, para que você possa, nesse momento, reunir-se com a sua família, com as pessoas que realmente você confia, trocar ideias. Mas, acima de tudo, não desistir desse nosso Brasil, dessa nossa pátria. Nós temos aí muitas coisas boas pela frente. Nós estamos num país de democracia e a democracia é como aquele rio que muitas vezes, em alguns lugares, ele está poluído e logo lá na frente, alguns quilômetros lá na frente, ele está límpido. Não vamos desistir desse nosso país, porque é nele que nós nascemos, criamos nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Então, vamos apoiar o momento da democracia e que essa oxigenação, assim como um rio, o nosso país possa ser beneficiado, possa sim ter novos rumos e principalmente com ética, transparência e que nós possamos viver melhor. Porque é isso que nós estamos fazendo aqui na Terra, viver melhor. Então, não vamos desistir do nosso Brasil. Então, não vamos desistir do nosso Brasil.